Regressos do curso de Arqueologia participaram de um encontro na área 3. Uma vez graduado, o ex-aluno sempre fará parte da instituição. A sua história da universidade estão entrelaçadas. E é por isso que a PUC Goiás realiza o encontro de egressos. A própria presença dos egressos, novamente na universidade, novamente junto com os alunos que ainda estão cursando, é um incentivo. Porque os nossos alunos, parte expressiva deles está atuando no mercado ou fazendo pós-graduações. Então isso traz estímulo para esses alunos que estão cursando ainda o curso de Arqueologia. O Pedro Paulo formou em Arqueologia pela PUC em 2009 e agora volta à instituição para reencontros. A gente pede o contato, reencontrar os professores também. Pode ser uma oportunidade para a gente conseguir novos projetos, ajudar algum colega que está fazendo, está em alguma área específica. E é uma ótima oportunidade para a gente reencontrar a turma. O evento teve a presença do reitor da PUC Goiás, Volmir Amado, e contou com uma palestra da professora doutora Cláudia Rodrigues Carvalho, formada em Arqueologia. Ela é do Museu Nacional da Universidade do Rio de Janeiro. O encontro finalizou a Jornada de Arqueologia e Antropologia promovida pelo IGPA.